Tito, capítulo 2 Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, versículo 11 Em cada fase da vida, há deveres cujo cumprimento deve acompanhar um rígido compromisso com a vontade de Deus. Devemos sempre perguntar, o que o Senhor espera de mim hoje? A este questionamento, temos a pronta resposta em sua palavra. De uma forma geral, Salomão já havia apontado o dever da humanidade para com seu Criador. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 Uma vida temente a Deus requer a observância de seus preceitos como indispensáveis à sã doutrina. Consequentemente, idosos, jovens, homens e mulheres, cada qual em sua esfera pessoal, são exortados a cumprir com os deveres de quem professa servir ao Deus único. A Tito foi ordenado, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Suas palavras jamais teriam impacto almejado se a sua própria vida não fosse um polido exemplo de quem buscava ser iluminado pela aprovação divina. Jesus, aquele que deu a sua vida para salvá-lo, era a sua fonte de inspiração e modelo acima de qualquer referência humana. Olhando firmemente para o autor e consumador de sua fé, Tito avançava pela graça de Deus, renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivendo em seu tempo, sensata, justa e piedosamente, como quem aguardava a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O sacrifício do unigênito do Pai foi o nosso penhor e segui-lo e servi-lo deve ser o nosso labor diário. Não há maior privilégio do que este, pois que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. 1 Pedro 2, versículo 21 Nem as tribulações, ou perseguições, ou aflições, podem superar o martírio do Salvador, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito era apenas um contra vários insubordinados que ensinavam doutrinas de homens, mas em sua solitária missão, a destra do Onipotente o impelia a prosseguir. E há, e ai, daquele que desprezasse suas palavras. A inspiração nos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, mostrando assim que a graça de Deus instrui na justiça, levando o pecador a renunciar às obras da carne e buscar viver em santidade. Jesus está voltando para buscar um povo exclusivamente seu, assim como em Babilônia, quando os inimigos de Daniel não conseguiram achar nele nenhum erro nem culpa. Daniel, capítulo 6, versículo 4 Que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Lançando sobre Jesus os nossos pecados, obtemos o perdão divino e a certeza de que o nosso passado escuro jaz nas profundezas do mar. Miqueias, capítulo 7, versículo 19 Paulo experimentou esta preciosa graça na estrada de Damasco e foi perdoado de todas as atrocidades que havia cometido na ignorância. Acredite que o mesmo Jesus deseja ter este encontro contigo todos os dias e fazer de você uma testemunha sua. Portanto, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, segundo a maravilhosa graça que do céu é derramada sobre você um dia de cada vez. Vigiemos e oremos Bom dia, padrão de boas obras Rosana Garcia Barros Tchau, pronto. Tchau, tchau, tchau? Tchau, tchau.